Começou a empreender na época justamente que deu choque de petróleo foi quando tu abriu uma locadora de veículos, né? Hoje a gente tá no meio, enfim, resquícios ainda rolando, uma pandemia. O Brasil com endividamento maciço, todo esse clima horrível, tudo isso que a gente já sabe que não tem como fazer. Vale a pena empreender no Brasil? Ah, e deixa eu contar rapidamente a história. Em 2011, eu fui ver uma palestra sua na Ancha, de Porto Alegre. A sua palestra atrasou em duas horas por causa de um problema de voo. E todo mundo ficou esperando tu chegar. E naquela tu veio e foi sensacional, uma baita palestra. E na palestra tu me convenceu a ficar no Brasil, porque tu falou assim, eu estive na Suíça, resumo, na Suíça tava, o canteiro tava, o meio fio tava pintado, os vidros tava limpos, tava tudo no lugar, tava tudo arrumando. Agora olhem pra fora, o Brasil tem tudo por construir. Isso não tem o que fazer na Suíça, tem o que fazer aqui. Só que daí vai lá empreender e tu encontra o Brasil, tu não consegue empreender muito fácil, porque não basta do mercado. O governo vem e te atrapalha de tudo que é maneira. Mercado de trabalho, impostos, tudo isso. Então, vale a pena, tu daria o mesmo conselho hoje, para mim? Sim. De fato, minhas três filhas estudaram na Suíça. E eu ficava surpreso, porque de manhã cedo eu queria ler o jornal, e eu abri o jornal. Então, abriu o jornal, e a maior notícia, o headline, pescado, hoje no lago, o maior peixe dos últimos 11 anos. Essa é uma ideia de jornal. Segundo, show de blues, não, dessas músicas americanas, não é blue? Jazz. Show de jazz na praça, tal, tal, tal. Era chato ler o jornal, entendeu? Aqui no Brasil é divertido. Empresário algemado, por isso que é algemado. Aqui é muito mais interessante. Então, eu vi que a Suíça realmente, muito certinha, e minhas filhas estudavam lá. Então, eu frequentei muito Lugano, onde as minhas filhas estudavam. O que aconteceu com o empreendedorismo no Brasil, eu vou dizer para vocês. Eu comecei a empreender, 46 anos atrás, quando eu era, comecei o meu negócio. Eu encontrei todas as dificuldades possíveis, que até hoje continua a maioria delas. Naquela época tinha inflação, taxa de juros elevado, emaranhado tributário, emaranhado trabalhista, excesso de carga tributária, a quantidade de licenças. Hoje continua tudo sendo a mesma coisa, com duas diferenças. Que a taxa de juros hoje é mais civilizada e que tem a lei da liberdade econômica, que simplifica um pouco a vida do empreendedor. Mas eu acho, eu acho, eu acho que naquela época os sociais-democratas foram assim Ah, esse empreendedor pode virar amanhã um grande empresário. Vão dificultar a vida dele. Então, como os sociais-democratas não gostam de capital, de empresário, de lucro, então, fizeram inconscientemente, subliminarmente. Não sabiam, mas eles colocaram todos os empecilhos na vida dos empreendedores, que poderiam se transformar amanhã em grandes empresários. Como eu, que comecei com seis fuscas usados, e tenho hoje 490 mil fuscas, 490 mil carros. Então, a social-democracia não tem interesse. Porque aí vai gerar emprego, riqueza, vai crescer. Educação, nós vamos perder as eleições. Porque eles ganham as eleições normalmente quando existe o caos. Quando as coisas estão muito ruins. Por isso que sempre a esquerda quer colocar fogo no circo. A esquerda quer fazer lockdown. A esquerda quer prejudicar tudo. Não quer que volte às aulas. Então, a esquerda recebe voto no seu canto de sereia quando as coisas estão ruins. Por isso que eu acho que empreender no Brasil, nunca o governo olhou com muito cuidado. Agora passou a lei da liberdade econômica, que vai melhorar um pouquinho. O brasileiro, ele é por natureza, por causa da miscigenação de raças, de brasileiro, de português, com negro, com índio, com estrangeiros. Vocês aí no sul têm italiana, alemão. Aqui em Minas e São Paulo, nós temos uma grande quantidade de ibaneses, poloneses. Enfim, o fato é que houve uma insigeração de raça no Brasil. Espetacular, espetacular. O Brasil tem a segunda, a maior colônia japonesa fora do Japão. A maior colônia libanesa fora do Líbano. A maior colônia italiana fora da Itália. Tudo é o Brasil. Aliás, a Itália é a segunda maior colônia. A maior colônia é os Estados Unidos. Então, no Brasil, houve essa miscigenação de raça espetacular. Show! Não existe racismo no Brasil. Mas a esquerda quer fazer crer que existe racismo no Brasil para que ela ocupe espaço, machete, mídia. Então, esse produto brasileiro de hoje, que é a soma de todas essas diferentes nacionalidades que aqui vieram em busca de empreender e construir o país, gerou um produto altamente empreendedor. O brasileiro é empreendedor. Uma coisa que todos os dias eu levanto indignado, absolutamente indignado e inconformado. Na hora que eu estou me barbeando, eu estou me barbeando, me olhando indignado, inconformado. Porque todo dia eu tenho motivos para mim ficar indignado. Por exemplo, um dia eu acabei de me barbear, passei meu dia todo. Então, eu acredito que ia ser um dia normal, porque eu não precisava ter amanhecido indignado hoje. Toco por 16 horas, dá um aumento do zumbi. Então, se eu deixo a linha, você tem razão de estar indignado. Então, eu levanto indignado todos os dias. Sabe por que me dá mais a coisa que me parte o coração? Uma juventude no Brasil espetacular. De 16 a 35 anos de idade. Louca para empreender, abrir seu negócio, fazer, montar uma startup, buscar um emprego no mercado de trabalho. E esses jovens estão, de alguma forma, hoje, sem perspectiva devido às condições do país. Isso, gente, nós estamos jogando fora talento, desperdiçando aquilo que podia ser a construção do Brasil de amanhã. Então, eu levanto-se inconformado, indignado, porque eu não consigo ver essa juventude louca para produzir, sem poder produzir.